Hoje comemoramos os 376 anos do Exército Brasileiro, surgido lá em 1648 na Batalha dos Guararapes. Comemoramos mais um aniversário e o Exército Brasileiro segue firme a sua missão constitucional. Um evento importante, com várias comemorações, em especial no próximo dia 21 de abril, o Tiro de Guerra de Limeira completa 106 anos da sua existência de trabalhos bem feitos para a nossa sociedade, em especial para os nossos jovens. É a presença do Exército Brasileiro aqui no município de Limeira, confirmando os nossos jovens que ficamos muito satisfeitos sempre com a presença do Tiro de Guerra e do Exército Brasileiro. Parabenizar o subtenente Orlandia, o sargento Renato, pela condução dos trabalhos neste momento aqui no TG-02-020. E aqui no nosso TG-02-020, com as fotografias dos quatro destaques do ano passado, que foram os atiradores do ano passado, servindo de exemplo não só para os atiradores deste ano, como para todos os nossos jovens. Legenda Adriana Zanotto